Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na tela, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Cuja noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Pai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na tela, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Pai o Deus menino, nos abençoar Paz na tela, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Cuja noite é bela, juntos eu e ela Paz na tela, pede o sino, alegre a cantar Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Pai o Deus menino, nos abençoar Paz na tela, pede o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na tela, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Abençoe Deus menino, este nosso lar